Boa noite, netinhos e netinhas da vovó Neuza S&M L. Boa noite, netinhos e netinhas da vovó Neuza S&M L. Boa noite, relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Você já está com seu pijaminha bem folgadinho? Já está na sua caminha, deitadinho? Ah, está sentada na sua pontona favorita? Pode ser também. Coloque seus fones de ouvido para conferir melhor, né? E se você não tem, não tem problema. A audição aqui é muito boa, 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 boa. Já tomou seu suquinho de maracujá? Ah, prefiro tomar o chá de camomila? Ah, você tomou de ervas inteiras? Muito bom, muito bom, muito bom. De erva doce é excelente, é bom, é evitar gases? Sim, muito bom. Então vamos àquilo, àqueles pedidinhos da vovó para a melhor qualificação desse vídeo. Deixe seu like, 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 like. Também, deixem monjos, pode ser de flores. Tu, 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 tu. Pode ser de coraçãozinho. Flores de cor de rosa. Amo rosa de você. E tem um sininho aí do lado. Acione o sininho. Para receber todas as notificações da vovó do ASMR, espero que a plataforma, a plataforma YouTube, esteja recomendando meu vídeo para vocês. Deixe aí no comentário. Por quem você veio? Seu amiguinho compartilhou o parente ou se foi a plataforma. Eu fico muito feliz. Ela me reencomendando. Ah, e mando beijos para todos os estados do Brasil. E beijos para os países aí de fora que eles seguem. Bom, hoje nós vamos fazer Mike com a melhores cores, brilhos e hidratação de Gloss, 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 Gloss. E nada mais poderia ser com Gloss da Mary Kay. Gloss, Gloss, Gloss da Mary Kay. Algumas edição ilimitada. Presente maravilhoso para o Natal. Para você presentear aquela pessoa que você ama. A mamãe, a vovó, a titia, a prima, a namorada, a esposa, Gloss. São presentes maravilhosos, maravilhosos. Então eu vou colocar aí esse lacinho de Gloss, Gloss, Gloss da Mary Kay. Ótimo, ótimo, ótimo. Então vocês já sabem. Sete cores, sete cores com acabamentos especiais. Que vai irradiar seu brilho. Começando pela maqui, 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 maqui. E eu vou estar usando o demaquilante da Mary Kay. Que é só o demaquilante para demaquilar toda a maquiagem dos rostos. Que é só o demaquilante da maquiagem dos rostos. Vai ser tão bonitinho, né? Se não é tão bonitinho, ele vai remover de maneira eficaz. Vamos! Ele vai remover não só sua maquiagem como eu disse nas áreas dos olhos de maneira rápida, eficaz e delicada, ele vai remover produtos à prova d'água sem a necessidade de esfregar, tudo com delicadeza, delicadeza. A forma bifásica dele, sendo necessário agitar o produto antes de aplicar, demaquila as áreas dos olhos sem ressecá-la, 100% livre de olhos e ele também demaquila aqui ó, a parte labial é maravilhosa para isso que eu vou usar, porque como eu vou usar as sete cores maravilhosas dos gloss, gloss da Mary Kay, eu vou estar usando o demaquilante da Mary Kay. Esse eu recomendo para vocês viu gente, esse eu recomendo. Então nós vamos começar pelo, pelo lado, Mary Delidge, Mary Delidge, gente olha que lindo, olha que lindo, Mary Delidge, Mary Delidge da Mary Kay, Mary Kay, Mary Kay. Hoje nós vamos passar vários gloss, um excelente presente para você, presentear aquela pessoa que você ama. Uma hora, uma mãe, uma mãe, uma avó, uma tia, uma prima, uma namorada, esposa, uma amiga. Em todo o estado de São Paulo tenho uma consultora na Mary Kay. Aqui em Arasatupa minha filha é Luísa Moraes Terra, e sou diretora, líder Eliana, Amorim. Então vamos usar esse pelo lado BRD Gente que lindo, é muito lindo, muito lindo BRD Elite edição limitada para você comprar agora no mês de natal para trazer um presente para alguém Vou passar em você Olha que lindo É muito lindo, né? BRD Elite, ele é por um lado, olha que lindo Agora vamos pesquisando O reste de Parkes Nome, seu aparelhão Se vos 나�eres finalmente Agora eu vou contar uma máquina antinamericana que é sobre o rosto e sobre as áreas dos olhos que ele é muito importante, ele tem uma fórmula leve, não é pegajosa, pegajosa, pegajosa Ele é um pouco confortável de usar, então eu vou levar aqui o seu lábio e a guarda da bocota Olha como que limpa, deixa o meu lábio e pinga, 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 não é pegajoso gente, isso que legal Ótimo, agora nós vamos passar pelo lado ping, ping bailarina, ping bailarina Já vou volver, ping, ping bailarina, olha mais lindo que o mundo da veliqueira Ele é pelo lado também, ping bailarina Então vamos lá, lePCETELE 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 Depois vocês deixam no comentário qual você achar o mais lindo Alô! Nosso pincel da Arturo Kloski Tá vendo que é muito delicioso, gente? Muito vacio Ele desliza no lábio Parece até que conhece A vontade dos seus lábios Pincel baladino Pincel baladino Pincel baladino Pincel baladino Que maravilha O que vocês acharam? Muito lindo, né? Mickey Bailarina e o Berry Delight, que foi o primeiro que eu usei Todos esses dois são cores peruladas Gente, lindo! E o Berry Delight é edição ilimitada 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 e da capela moça ilimitada Aproximo, afasto Aproximo, afasto Aproximo, afasto Bert delit Pink balarina Bert delit Pink balarina Vamos para limpar seu lábio com o demaquilante da América Gente, é maravilhoso, sim Você pode limpar ele com o lábio, ele é confortável, não é pegajoso, tá? É muito bom esse demaquilante, muito bom mesmo Peraí que bom Tô deixando secar bem Ele é rapidinho, ele seca o lábio Ele remove Ele remove A área do rosto, dos olhos, dos lábios Totalmente de maneira rápida, eficaz e delicada Nossa, muito bom Olha pra você ver Limpinho, limpinho, limpinho Não precisa nem esfregar, tá? Ele remove O produto à prova d'água sem a necessidade de esfregar Agora nós vamos continuar Agora com a parte dos gloss Brilhante Brilhante Eu tenho o Cher Iluson Cher Iluson Que é brilhante Cher Iluson E eu tenho o Cooper Auri Cooper Auri Que são brilhantes Cher Iluson Cooper Auri O Cooper Auri é edição ilimitada Gente, olha que lindo Pro Natal É muito lindo Olha esse São os dois brilhantes Cher Iluson Cher Iluson Cher Iluson E Cooper Auri Cooper Aura Cooper Aura Cooper Aura Olha que lindo Os dois juntos Então eu vou passar primeiro O Cher Iluson Pra vocês verem Qual é o mais bonito Ah, eu acho um mais lindo que o outro Primeiro você Lipititi 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 Esse Cher Iluson Brilhante É lindo Bora lá Vovó Ele é mais assim Delicadinho Mais clarinho Eu particularmente amei Pelo lado O Mary Delidge E o Pink Brilhante Nossa, lindo Esse é o Cher Iluson Cher Iluson São gloss da Mary Kay Lançamento Presentes maravilhosos Pra você presentear a pessoa que você ama A mamãe A vovó A titia A prima A namorada A esposa Vamos agora com o Demagland Da Mary Kay Como eu disse pra vocês Ele retira toda A maqui Sem a necessidade De esfregar Gente, olha Muito bom É delicado Pra as áreas dos olhos Que é uma pele Muito mais sensível Delicadinho Ele retira A maqui Sem ressecá-las É muito bom 100% livre de óleo Muito bom O sabor Não tem sabor É natural Então você Limpa seu rosto Seu área dos olhos Do lado Com maior tranquilidade Agora nós vamos passar O outro brilhante Que é edição ilimitada Cooper Aura O Cooper Aura É edição ilimitada Da Mary Kay E ele é um gloss Brilhante 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 Olha Como eu disse pra vocês O pincel Do gloss Da Mary Kay Ele é maravilhoso Ele Parece que foi feito Com o desenho De cada lábio Sem vai passar Ele molda Perfeitamente Ó Gente linda Essa cor Me lembra Café Café Muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Cooper Aura Ele é um gloss Brilhante E edição ilimitada Novidade Da Mary Kay Vou passar em você De novo Lipititi 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 Bom Muito bom Agora nós vamos Nós vamos ter Três cremosos O red Vermelho Eu comprei Mas já vendi Então não tem ele aqui Mas depois eu vou mostrar O catálogo A cor dele Mas eu fiquei com O nick Mouve E o Nude Brush Que são cremosos Maravilhosos Maravilhosos Então Esse aqui É o Unique Acho que todo mundo gosta desse tom Unique Mouve Unique Mouve Unique Mouve Unique Mouve E esse outro É o Nude Blush Nude Blush Olha gente que lindo Nude Blush Esse aqui Nude Blush Nude Blush E esse aqui É o Nude Esse é o Nude Blush Nude 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 Mouve Mouve Munique Mouve Eu toco e deslizo 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 Os cremosos da Mary Kay Então nós temos três Estilo Era o lado brilhante Agora eu vou mostrar os cremosos Lindo esse que eu passei Do Cooper Aura Edição ilimitada Um beijinho pra vocês Perfeitos para festas De fim de ano Brilho labial Mary Kay Tem alguns que são edição ilimitada Outros não Todos os lançamentos Gente que lindo Então esse aqui Esse aqui é o Deixa eu ver se eu tenho que ver direitinho A vovó tem hora que enxerga Tem hora que não Mas eu tô precisando passar pelo oftalmologista Só isso que eu falo É o Vou começar a limpar o meu demaquilante vou tirar vou tirar o cumber do meu lábio, também vou limpar você lembrando que o demaquilante da Mary Kay você vai amar, porque ele está ainda melhor, remove de maneira eficaz a maquiagem inclusive a prova d'água com uma fórmula sem um certo livre de óleos ele limpa de maneira rápida, eficaz e delicadamente você não precisa nem esfregar, tá bom? olha isso eu nem estou espregando gente, ele limpa de maneira eficaz vou limpar você peraí dá licença você sendo necessário agitar o produto antes de usá-lo é necessário agitar o produto antes de aplicar então vou limpar agora você dá licença O que vem esfregar eu limpei está perfeitinho sabe a primeira vez que eu limpei como ele é eficaz limpa mesmo da primeira que eu passei que tem todo batão gloss da minha boca maravilhoso 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 Então agora nós vamos Passar primeiramente O Nick O Nick Mouth São os cremosos Tá gente? Os cremosos Lançamento da Mary Kay Gloss Mais lindo que o outro Primeiro eu vou passar em você Lipitinte 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 Agora eu vou passar na vovó Esse é o Nick Mouth O Nick Mouth É o cremoso Gente esse pincel é maravilhoso Ele tem o formadinho Da sua boca Olha aqui ó A frente Olha atrás que lindo É perfeita A vovó tem um lábio fininho E ele casa Certinho Lindo, lindo, lindo Vou passar em você Unique Mouth Unique Mouth Unique Mouth Unique Mouth São marcas maravilhosas da Mary Kay pra você presentear alguém Nas festas de 20 anos, presente de amigos segredos Claro, quem tira mulheres lindas, radiantes, maravilhosas, poderosas A mamãe, a vovó, a prima de tia E esse demaquilante é tudo de bom, gente De primeiro ele tira sem esfregar Olha 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 isso O bom da Mary Kay é o demaquilante É pro rosto toque das áreas dos olhos E evita de ressecá-las Porque são peles mais fininhas, sensíveis E pro lábio, gente Tudo de bom Ele é 100% livre de olhos Então ele não tem sabor horroroso Ele é natural Ele não tem nada Você sente sabor Ele deixa assim uma hidratação Uma delicadeza Fora de série Fora de série Eu praticamente Eu praticamente Eu amei esse demaquilante da Mary Kay Se você conheceu alguma consultora aí no estado de São Paulo Pode comprar Vovó Recomenda É muito bom, muito bom Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ele remove os produtos à base de prova d'água Sem a necessidade de espregar Você não precisa espregar Só o vaso delicadamente Quer dizer É uma coisa muito delicada Pra maqui do ano Seu rosto Respeitando a sua Visão no meio Seu rosto Sua pele Não tem agressividade Tudo da Mary Kay É muito delicado Lindo Maravilhoso Você vai se sentir ainda melhor Ai meu Deus do céu A Pepita tá aqui pedindo Peraí que eu vou dar uma pausa pra mostrar Olha a Pepita gente A Pepita é linda Ela foi na tosa É a coisa mais linda da vovó Nelly É a coisa mais linda As minhas cachorras foram na tosa Eu tive que dosar toda a Meg Porque ela estava toda com o pelinho enrolado Mas está uma coisa mais linda Olha que linda Olha que linda Olha a Meg Muito linda né Então beijo pra vocês Elas dão os produtos da Mary Kay Eu dei uma pausinha Porque a Pepita tava resgocando Querendo falar oi Então vamos lá Agora nós vamos passar O nude blush Nude blush Nude blush Olha que lindo Um mais lindo que o outro né gente Fala a verdade Então vamos lá Primeiro eu vou passar em vocês tá Lembrando que esse pincel é maravilhoso Lipitinte 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 Esses daqui são todos cremosos O Nick Mouth que eu acabei de passar Esse é o nude blush São cremosos E o red Icone red E leite são ilimitado É o vermelho Eu tinha mas vendi já Mas eu vou mostrar no catálogo ele pra vocês O nude fica quase assim pra usar durante o dia né A tarde Ele é cor do meu lábio Olha que lindo Deixa eu passar em você pra ficar lindo também Lipitinte 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 Lude blush Nude blush Nude blush Nude blush Nude blush O docu Desliso docu Nude blush Nude blush Nude blush Nude blush Nude�� blush Nude Blus Camcio As cremosos O Nick Mouth Unique Mouth Edição limitada Cooper Aure Edição limitada Esse já é brilhante O GEM Ilusão O GEM Ilusão O GEM Ilusão O GEM Ilusão Mary Kay tem em todos os estados do Brasil Sempre tem uma consultora Viu gente A senhora Mary Kay É maravilhosa Quando criou todas as marcas Para nós pensando nas mulheres Para que nós sejamos brilhante Radiante, poderosas Maravilhosas Se sentimos no céu Sermos lindas Nunca deixar que ninguém Abaixe nosso vestido Se nada com uma maquiagem Para dar um tom de alegria e brilho E nesses E é perfeito Esses gloss para a festa de fim de ano Para você dar de presente para alguém Esse é o GEM Ilusão GEM Ilusão Agora eu vou mostrar pelo lado Que esse é o Pink Bailarina Pink Bailarina Pink Bailarina Pink Bailarina Pink Bailarina Pink Bailarina E esse é o Perdelete 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 Edição limitada Eu vou fechar essa sessão de gloss Passando Perdelete Que combina Que eu gostei do meu corpo Amei todos Um mais lindo que o outro Vou limpar o seu lábio Dá licença de mim E vou Limpar Com a nossa Nosso maravilhoso Demaquilante Da Mary Kay Demaquilante para áreas Todas do livro de óleo Maravilhoso Não precisa nem esfregar Gente ó Delicadamente Ele já sai tudo Remove E vamos fechar Com o Perdelete O Red Vermelho é lindo Lindo Que eu pedi Mas eu vou postar o catálogo Pra vocês verem Lipetite 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 Pensa você Presenteando alguém que você ama Com essas edições ilimitadas Ainda 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 Com Lipitit, Lipitit, Lipitit Deixa eu mostrar pra vocês Vermelho Olha o vermelho, gente, que lindo Edição ilimitada Vermelho é, o nome dele é Ícone Red Ícone Red Edição ilimitada Edição ilimitada Para todos os tons de roupa Gente, olha que lindo Ó Todos os tons de lábios Vai ficar um mais lindo que o rosto De acordo com o seu tom de lábio Edição ilimitada Olha o red, que lindo, vermelho Imagina esse vermelhão É muito lindo Vou comprar um encomendado E passar na próxima que eu fizer Maravilhoso 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 E aqui tá A página Do Demaculante Nós usamos Mary Kay Você quer encomendar um presentinho de Natal Excelente para fim de festa de anos? Mas Chame a vovó Vamos lá Estar em São Paulo Arasatuba Trigo em Panarapes Aqui em região mais pertinho São maravilhosos os gloss Só faltou o rético vermelho Mas mostrei pra vocês Lindo, 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 lindo Aproveite que tem uns que são Edição ilimitada Toco Desliço Toco Desliço Toco Desliço Toco Desliço Feliz Natal Com o Merkey Merkey Gloss 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 Olha a mão Mas eu tenho o outro E esse é o que eu tô do lá Viu? Berger 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 O rétio vermelho Também é lindo, gente Olha Esses são todos Edição Elimitada Novidade Lançamento Da Merkey Bolson Bolson Maravilhosas Lindas Radiantes Mulheres Com todos os acabamentos Especiais Olá Olá Quis 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 Beijo Com Rádio Merkey Gloss 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 Bom soninho Relax 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 Tchau Tchau.